Mesa Redonda, apresentação Cacá de Carvalho Boa noite, um prazer imenso ter a sua companhia do outro lado da telinha Hoje é dia 13, segunda-feira de setembro A gente tem muita coisa, a gente tem convidados Temos dois convidados hoje, daqui a pouquinho a gente vai falar dos dois convidados Vamos falar também tudo que aconteceu no futebol, no vôlei Vai também ter aqui bodyboard, gente Olha, tem pessoal de Guarapari aí ganhando medalha no bodyboard A gente vai falar também disso, tá? Vamos falar também do Rei Pelé que já operou, já tirou o tumor Já está bem, já vai sair da UTI essa semana Olha, que notícia boa é essa, hein? Campeonato Brasileiro Série A e Série B Está começando aí para você o Sudeste Esportivo Mesa Redonda Dando o boa noite aí para você, Matheus Camisa 10 Do Guarapari Esporte Clube e também do meu amigo ali É, rapaz, o negócio não está bonito não, viu? Não está bonito não, hein? Eu quero ver o que você vai fazer, hein, Júnior? Quero ver o que você vai fazer, hein? Matheus, boa noite! Boa noite, telespectadores Eu acho que a gente tem muito a crescer nessa segunda edição da TV Sudeste Ao seu lado, Cacá A gente tem muito que aprender E vamos tocar em frente porque é líder de audiência nesse cenário esportivo E num cenário capixado nós vamos penetrar dentro E vamos torcer para que a gente possa sempre estar ao vivo aqui E a cores levando as mensagens do futebol na nossa cidade Sensacional! Jair Júnior, boa noite! Isso aí, boa noite! Mais um programa, mais uma etapa E ficamos felizes em estarmos todos juntos aqui Para tocar esse programa que, como o nosso amigo Matheus falou, é campeão de audiência Sensacional! Boa noite a todos! Hoje, como eu já disse, a gente vai ter dois convidados Que é o Rodrigo e também o André O André já está com a gente aqui Boa noite, André! Boa noite, boa noite! Quero saber de você logo de cara Quem é o André? O André, o André de formação é fisioterapeuta É profissional de educação física Pós-graduado E é um amante do futebol como todo mundo aqui Um amante do esporte capixaba Um amante da cidade de saúde de Guarapari Nascido e criado aqui em Guarapari E é muito prazer estar aqui com vocês Para falarmos do esporte capixaba Como o nosso amigo Matheus fala Está na UTI Mas aqui nós vamos tentar elevar esse esporte capixaba Para outro nível Onde ele realmente merece Sensacional! André, então vamos Estar preparado para as perguntas? Vamos lá! Para o debate aí Para a gente fazer essa Você vai gostar do programa que está demais Bom, gente, quero lembrar mais uma vez Você que está querendo participar junto com a gente Pelo WhatsApp é o 998530082 Vou repetir É o 998530082 Você manda aqui pelo WhatsApp Faz a pergunta que você quiser A gente vai fazer perguntas para o André Para o Matheus, o Camisa 10 Também para o Jaime Júnior E eu quero que você participe Gente, detalhe, tem surpresa pintando no ar Daqui a pouquinho Eu tenho certeza você que é amante do esporte Vai gostar e tem novidades também A partir dessa semana Vem um quadro aí Que é demais, gente É o quadro Você lembra disso? É o seguinte Como que vai funcionar? Você que está aí do outro lado da telinha Matheus, o Jaime Júnior Os convidados Podem mandar para a gente Fotos antigas Em relação ao esporte A gente vai colocar várias fotos no ar Vamos botar 3, 4, 5 E eu quero saber se você lembra disso Vai ser sensacional Porque a gente vai relembrar O passado do esporte E também o presente Que vai rolar aqui na TV Sudeste Canal 17 Sudeste Esportivo Mesa Redonda E tem mais, hein? Vou contar logo o que vai acontecer Tivemos aí a felicidade Olha, estou muito feliz por esse programa E também o diretor Fabiano Nos deu notícia muito massa Muito legal mesmo A partir dessa semana, gente Toda sexta-feira Vamos ter também O Sudeste Esportivo Mesa Redonda Resenha Olha só o que eu estou te falando É a Mesa Redonda Resenha Então vai ser alucinante Vamos começar Eu estou falando demais Não estou deixando o Matheus falar Nem o Jaime Matheus Nosso convidado está aí Vamos começar aí Descer a lenha do cara Ou não? Não, vamos, vamos Vamos não ou não? Vamos lá Eu trouxe ele No vizinho Sim Ele tem muitas pretensões Ele, o Rodrigo Tem muitas pretensões No futebol Capixaba E a gente quer saber Qual o intuito De você Estar nessa campanha E queremos Que você esteja A disposição De falar Tudo aquilo que você almeja Dentro do cenário esportivo Capixaba É isso aí Nós estamos com o projeto Fui convidado Pelo amigo Rodrigo Professor Rodrigo Que é o presidente Do Atlético Guarapariense E fazer parte da diretoria Na parte de fisiologia E trabalho de prevenção Com os atletas Levando o trabalho Da minha clínica Da Guarapari Home Care Que além de fisioterapia Fazemos treinamento físico Para tentarmos Resgar